Muito bem pessoal, vamos direto ao ponto como criar uma conta de revendedor ou afiliado em nosso site do lojasvirtuaisdc.com.br e se habilitar para ganhar dinheiro online enquanto você navega na internet. Muito bem, o primeiro ponto é você acessar aqui o site da lojasvirtuaisdc.com.br você clica aqui, está aí o endereço, eu vou deixar aí na descrição do link vou pegar o endereço aí no nosso canal, vou digitar aí no google e você vai encontrar lojasvirtuaisdc.com.br Muito bem, aqui na página inicial do site você vai encontrar este menu aqui, este item de menu se você clicar aqui você já vai ver aqui, aqui existem dois links, dois menus, seja um revendedor e afiliados. O que que você vai fazer? Você vai clicar aqui, seja um revendedor e você vai começar a cadastrar a sua conta aqui. Vamos inventar um nome aqui, bem conhecido aqui, Maria da internet Não tem a Maria das Dores? Então tem a Maria da internet Empresa pode deixar em branco, se tiver uma empresa você pode escrever aqui ou então pode escrever aqui em particular Enfim, aqui nós vamos colocar o e-mail, o seu e-mail Colocando o e-mail aqui, fictício E vamos colocar aqui o endereço Rua das Acácias Isso aqui é tudo fictício Rua das Acácias É 210 Bairro Centro Cidade Paraíso Existe essa cidade lá no Tocantins, cidade chamada Paraíso Mas Você coloca aqui, eu vou colocar aqui Paraná, PR Vou colocar um CEP aqui, fictício também Oitocentos e quarenta Zero, zero, zero E vou colocar um telefone também fictício aqui 62, que é lá de Brasília Acho que é 61 lá de Brasília Enfim 45458585 O telefone não existe Só estou inventando aqui E vamos colocar uma senha aqui Muito bem Coloquei uma senha aqui Você viu que O site está dizendo aqui Que esta senha Força da senha É moderada Não é uma senha muito boa Não Pode criar uma senha Melhor aí Aqui nós vamos colocar Esse Essa verificador de spam aqui Isso aqui é o verificador de spam Você só tem que repetir essas letras aqui E bom TF12A Pode ser minúscula, pode ser maiúscula Não faz diferença Vamos continuar Aparece aí essa mensagem da tela Zero ticks suportados De suporte abertos Feito isso Você vai clicar aqui Em revendedor Já que fez o seu cadastro Agora você clica aqui Nesse link Revendedores Certo? Se você tiver aqui Se você tiver aqui Nesse outro site Você pode ver que Abriu uma nova aba aqui Então aqui você vai clicar Nesse revendedores Mais revendedores Que está aqui Ou então você Se estiver aqui Nesse site Você vai clicar aqui Em Afiliados Que é a mesma coisa Certo? Tanto fala Se você clicar aqui Em afiliados Ou se tiver Com essa aba aberta Você clicar aqui Em revendedores É a mesma coisa Então vamos clicar aqui Em revendedores Certo? Vamos clicar aqui Vai aparecer a mensagem Aqui Está aí a mensagem Ative sua conta De afiliado Para Receba um bônus Inicial Acreditado De 5 reais Você já sai ganhando 5 reais E aqui está A nossa oferta 50% De todo o pagamento Que cada cliente Indicado Para você Fizer Durante toda a existência Da assinatura dele Ou seja Enquanto ele estiver Pagando a assinatura dele Aqui O plano dele Você vai estar recebendo Mensalmente Metade do valor Que ele pagar É aqui Clicar na conta De afiliado E beleza Vamos clicar aqui Na conta de afiliado Eu vou então aceitar você Como afiliado Lá dentro do meu Administrador Do meu site E vamos voltar aqui Só um instante Muito bem Eu já Fui lá no gerenciador Da loja E aceitei Esse novo cliente Como afiliado Depois que você foi Aceito como afiliado Isso pode ser Instantaneamente Online É só você Mandar um e-mail Chamar aí pelo WhatsApp E nós vamos Autorizar isso Imediatamente Para você Não existe Nenhuma análise Nada É só questão De ver a solicitação E autorizar Imediatamente Não importa quem seja Então agora Você está pronto Você já está logado Você vem aqui E clica em Revendedores Muito bem Ao clicar em Revendedores Aparece aqui O seu O seu link Que é o mais importante Certo Aqui está o seu link Esse É o link De afiliado Do portal Que você Vai poder se cadastrar Então o que você vai fazer Você vai pegar E copiar Esse link Salvar aqui No No teu bloco De notas E guardar Esse link As sete chaves Pois esse é o seu link De afiliado Que você recebeu Que você Se cadastrou Na loja E agora Você está pronto Para indicar Os produtos Da loja Os planos De hospedagem Os novos domínios Ou o que for Que você puder Indicar através Desse link Muito bem Caso você esqueça Desse link Se você estiver Navigando aí Em qualquer momento Você entra aqui Dentro do site Você entra aqui Clica aqui Em afiliados E vai abrir Aqui essa janela E o seu link Vai ser mostrado aqui Então não fica muito Preocupado Em qualquer momento Que você Esqueceu Você vem aqui Se loga Aqui como afiliado Faz o login Na sua loja Na nossa loja Com o seu e-mail A sua senha Que você cadastrou Clica aqui Em afiliados E vai aparecer aqui Exatamente O link Que vale ouro Que você pode ganhar dinheiro Com ele Navegando na internet O que você pode fazer Com esse link Eu vou mostrar já Muito bem Uma vez logado Aqui no seu facebook Você vem aqui E publica o seu link Vai aparecer esse link Aqui embaixo Você pode escrever O que você quiser aqui Por exemplo Crie agora mesmo Seu blog Seu site institucional Ou sua loja virtual Em uma plataforma Profissional Saia do anonimato Comece agora mesmo Ganhe dinheiro Enquanto Navega Na internet Muito bem Você publica isso aqui No seu site No seu facebook Muito bem O que vai acontecer então Quando alguém estiver Navegando Aqui no facebook Nos seus amigos Nos seus clientes Alguém indicado Para você Ou mesmo quando você Estiver na frente De um cliente Você vai E clica aqui No seu link Aqui do seu facebook Tu abre o facebook Na frente dele E clica Aqui nesse link Você não vai direto Lá no site Porque senão Você não vai ganhar O bônus Nem A comissão Sobre essa venda Para você ganhar A comissão Sobre essa venda Você precisa Clicar No seu link E o seu link É que tem que direcionar Lá para dentro Da loja Para que o programa Reconheça Que esse cliente Que essa nova venda Que essa nova indicação Partiu Do seu link Pessoal Do seu link Personalizado Do seu link Único Certo? Então vamos clicar aqui Dentro do Em cima do seu link Vamos clicar aqui Ele está me direcionando Aqui para essa Para essa loja aqui E aqui nós vamos então Nos registrar Como um novo cliente Você vai clicar aqui Aqui em Faça seu login Vamos ver Você está na frente Do seu cliente Então o seu cliente Está aí online Que você não sabe E ele vai clicar aqui E fazer Faça seu login Aqui vai abrir Essa aba aqui Ele vai clicar aqui Em Registre-se Então vai ser Registrar na loja Certo? Faça seu login Registre Vamos clicar aqui E vamos fazer o registro Agora do Novo cliente Então vamos escrever aqui Cliente Cliente Novo Muito bem Empresa Vamos usar a mesma coisa Particular E aqui nós vamos colocar O e-mail do cliente Vamos dizer que esse cliente Remoto Online Está lá Ele vai ter que fazer isso Se você estiver orientando O seu cliente Você vai orientá-lo A fazer isso Que eu estou mostrando aqui Muito bem Então nós vamos colocar aqui Um e-mail válido Isso aqui é um e-mail fictício Que nós estamos colocando aqui Vamos colocar aqui Rua das Palmeiras Palmeiras 989 Certo? Bairro Morumbi Cidade Das Neves Não existe essa cidade Vamos criar aqui Uma cidade do Paraná Vamos colocar um cep Fictício aqui Para esse nosso cliente Imaginário Muito bem Vamos colocar um telefone Imaginário Para o cliente Imaginário E vamos colocar aqui Uma senha Imaginária também É tudo imaginário Só que Na verdade O seu cliente Estará fazendo Um cadastro real Vamos colocar Esta Esta chave aqui Para verificação Do spam Para provar Que você não é um robô O seu cliente Fez Um Um cadastro Aqui Mas ele precisa Comprar alguma coisa Ou então Assinar algum plano Para que você tenha Direito a uma comissão Por enquanto Ele só fez o cadastro Então agora Ele vai Estando aqui Ele vai clicar Aqui no plano de hospedagem Ele vai ver Aqui Esses planos De hospedagem Aqui Temos aí Todos os planos Um blog Uma loja básica Uma loja avançada Aqui estão os preços Aqui estão Tudo o que esta Loja faz Os recursos da loja E aqui Ele pode clicar Aqui então Num desses botões Contrate já Vamos contratar Uma loja aqui Por 49,90 Muito bem Este cliente Tem esta opção Aqui de Registrar um domínio Transferir um domínio Para lojas virtuais Note Ele pode registrar Um domínio novo Ele pode Transferir um domínio Que ele já tem Aqui para lojas virtuais Ou então Ele pode usar Um domínio já existente Que está hospedado Em outro servidor Vamos imaginar Que ele faça isso Que ele clique aqui Usar um domínio Vamos digitar aqui Vila Brasil .com.br Muito bem Ele está se cadastrando aqui Esse domínio Já está no banco de dados Então vamos votar Um outro domínio Vila Brasil 10 Muito bem Para fazer o nosso teste Muito bem Ele Já está cadastrado aqui Já está fazendo O pedido de 49,90 E Vamos completar o pedido Vai abrir aqui Uma Uma página Para ele fazer o pagamento Desse novo pedido No mercado No PagSeguro Muito bem Aqui está Ele está Dentro da Página Do PagSeguro Prontinho Para fazer o pagamento Aqui ele vai poder pagar Com cartão Até 18 vezes Pode pagar com boleto Ele pode Fazer o que ele quiser Aqui O valor está aqui Total a pagar Certinho Pode ser que No meu caso aqui Não vou fazer o pagamento Então vai aparecer O relatório para você Mas você não vai ganhar O crédito Então nós vamos Fechar aqui Essa aba Certo Vamos Fechar isso aqui E Nós vamos Entrar aqui Novamente Na sua página Quando você Entrar aqui Na sua página Seja um revendedor Vamos abrir Essa página aqui Afiliados Agora nós vamos Logar aqui Como Dope Vendas E aqui está Dentro do seu Relatório A informação De que Um cliente Comprou A loja Certo Mesmo que ele não tenha pago Aparece aqui o relatório No momento que ele fizer O pagamento Esse crédito Fica disponível Na sua conta Você ganhou A metade De 49,90 Ou seja Exatamente 50% De comissão Do plano Que esse cliente Acabou de fazer Tendo clicado No seu Facebook Então Aqui você vai sempre Você vai sempre Se Se orientar Você se loga aqui Clica em revendedores E você vai ter Uma Um acompanhamento Um relatório Um relatório Diário Instantâneo No momento que Alguém se cadastrar Na sua loja Na nossa loja E assinar um plano Tendo clicado No seu link No Facebook No YouTube No YouTube Ou em qualquer Um outro lugar Você Imediatamente Será informado Se você se logar E clicar aqui Em revendedores Você vai ser Informado Que alguém Se cadastrou E você vai acompanhando Aqui O resultado Do seu trabalho E da sua divulgação É só informar Uma conta bancária E nós vamos Transferindo Esses valores Para a sua conta bancária À medida que Você vai trabalhando E vai indicando Clientes Para a nossa loja Se você estiver Na frente do cliente E você queira É Fazer o cadastro Dele Você mesmo Acompanhar O cadastro Dele Você mesmo E você não queira É Para ganhar tempo Se logar No teu Facebook Para clicar Lá em cima Do teu link Você não queira É Vir aqui Abrir o seu Facebook É E clicar Aqui em cima Do link Você simplesmente Pode fazer isso Você está lá Na frente do seu cliente Certo Você está logado Lá com o seu cadastro De De Você entra no nosso site Você clica aqui Em afiliados Você vai se logar Aqui E aqui vai estar O teu link Então você pega Esse link Simplesmente Pega esse link E cola aí Tu abre um Um browser aí Mozilla Ou Chrome O que for Você simplesmente Pega esse teu link E cola aqui em cima E dá enter Certo Vai abrir nosso site Esse teu link Vai abrir nosso site Vai abrir essa página Aqui E aqui você vai Você vai fazer O cadastro Do seu cliente Certo Que o crédito Vai ir para você Do mesmo jeito Certo Você pega Seu link Aqui Né Que você Se logou ali Cola aí dentro De um browser O browser vai Direcionar você Aqui para a página E agora você pode Fazer o cadastro Aqui do seu Novo cliente E o sistema Vai reconhecer Que esse cliente Está sendo Indicado Por você Para a nossa loja E vai Fazer o cálculo Da sua comissão E colocar no seu relatório De trabalho Do seu relatório De venda No seu relatório Das suas comissões Existem Claro Outras formas De você Também Divulgar Esse link Você pode Eu coloquei aqui Algumas opções No nosso site Você pode divulgar No youtube Aqui você pode Divulgar No classificados Gratuitos Você pode Divulgar Mecanismos de busca Você pode Divulgar Em sites De autosurf Você pode Digitar No google Para perguntar O que é isso Você pode Estar em uma sala De bate papo Em um grupo De discussão De enquete Você pode Divulgar Você pode Fazer isso Pelo whatsapp Você pode Fazer isso Em marketing De relacionamento E você pode Claro Divulgar na rádio Pode divulgar Em cartazes Pode Divulgar Outros meios Da forma Que você quiser Muito bem Dessa forma Que eu mostrei Para vocês Muito fácil Muito simples Um produto Que está Bombando Atualmente Na internet As pessoas Estão correndo Para a internet Aqueles que tem Lojas Que tem fábricas Que tem coisas Para vender Então está na hora De colocar As mãos No trabalho E ganhar dinheiro Enquanto você Se diverte Você trabalha Ou você Se distrai Na internet É isso aí Boa sorte Tchau 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 Tchau